Fala Vascaíno, caveira da gama na área, ó! Ah, sorriso no rosto, Vascão! Ó, sacudiu o foguinho 3x0 e eu chego com esse sorriso todo aqui pra trazer essa resenha da Amo Vasco TV pra você logo pela manhã, tá indo pro trabalho, tá pegando o trem, tá pegando o ônibus ou tá no carro aí, ó! Já dá o play e vamos juntos falar desse jogão de ontem, 3x0, como a gente precisava, hein, galera! E falar dessa semana que a gente tem pela frente aí já que o próximo jogo é só no sábado contra o Curitiba, beleza? Ó, novo no canal? Já sabe, ó! Deixa o seu like, curte o canal, ativa o sininho pra não perder nada qualquer coisa relacionada à Vasco a gente traz aqui pra você Eu volto em um segundo depois da vinheta da Amo Vasco TV É, galera! Tô de volta aqui sorriso no rosto pra falar desse jogão Vasco e Botafogo Vascão meteu 3x0, tá? A gente vai falar aqui rapidinho pra você que quer ter acesso a resenha completa, a análise completa do jogo de ontem a gente fez uma live do pós-jogo sensacional eu, o Felipe e o Luiz muito divertido de fazer agradecer a quem esteve aí participando com a gente sensacional, vou deixar o cara aqui em cima e o que falar desse jogo, cara? Um jogo que o Vasco caindo precisava, né, cara? O Vasco caindo precisava de uma vitória categórica, né, cara? A última vez que a gente tinha vencido por 3 gols de diferença tinha sido lá quando o Ceará no primeiro turno e eu tava conversando ontem na live com os caras que aquele jogo foi um jogo meio mentiroso, né, cara? Diferente desse jogo de ontem que o Vasco dominou mais uma vez eu tô impressionado com o meio campo que o Luxemburgo montou a forma que ele funciona, né? com o Bruno Gomes na cabeça diária e aquela linha, né? com o Pikachu com o Juninho e com o Léo Gil cara, tá sensacional o que o Bruno Gomes eu vou falar dos meus destaques aqui o que o Bruno Gomes vem jogando o moleque tá jogando de terno é incrível ele pisa na bola ele levanta a cabeça ele acelera se tiver que acelerar ele não acelera se não tiver que acelerar ele só vai na boa, entendeu? e o Bruno Gomes é um jogador completo, cara esse menino joga de 5 mas se precisar avançar ele pra linha da frente ele joga também e vocês já repararam o negócio? depois que o Lucha chegou que ele já chegou falando aquela coisa de de futebol, moleque tá todo mundo mais solto e tentando, né? no jogo contra o Atlético do Aniense a gente viu o Cologio dando um balão ontem o Bruno Gomes dando balão também quer dizer tá todo mundo solto, né, cara? o Bruno Gomes pra mim foi o craque da partida dei nota 9 pra ele ontem outro destaque pra mim é o Tales Magno o moleque voltou a rabiscar meteu aquele golaço pô, vibrei demais um gol de cabeça o moleque tem uma altura maneira uma coisa que o europeu o mercado europeu dá muito valor, né? e o menino subiu lá em cima cabeçou como mano figurino, né? e ontem tava solto driblando nossa senhora eu tô muito feliz com a volta do futebol de várias peças provando que técnico faz a diferença galera Pikachu jogou bem de novo Castan tá voltando a ser o Castan até o Erlein não comprometeu galera excelente Caio Tenório pô, foi bem fez triangulação no primeiro tempo foi na ponta o Cano não fez gol mas o cara é diferenciado inverte bola toca de primeira participou do gol do Andrei Andrei entrou fez esse golaço cara, olha eu dei nota 9 pro time do Vasco a gente tem essa semana agora de treinamento, né? é uma semana cheia de treinamento o Vasco só volta a campo agora no sábado às 9 horas contra o Coritiba que é o lanterna do campeonato então é não existe outro resultado pra esse jogo de sábado galera que vitória que vitória agora tenho certeza que o Luxemburgo deu uma segurada na galera no vestiário o Vasco não tá em posição de achar que já tá tudo ganho né? a gente tá em 15º coladinho ali com o Z4 é hora de ó de cabeçar colocar algumas vitórias aí em seguida né? e aí sim respirar e pensar em algo diferente de repente uma sul-americana já tem gente dizendo que o Vasco não perde mais e que vai chegar até no G8 cara o futuro só o tempo dirá realmente com a bola que o Vasco vem jogando eu realmente acho que o Vasco tem que crescer muito a única coisa que eu chamo a atenção mais uma vez é a parte física o Botafogo cresceu no segundo tempo justamente pela queda física do Vasco o Juninho por exemplo menino joga demais ele faz o diferente ele dá passe por cima ele quebra a linha é incrível esse menino como joga a bola estou encantado com dois jogadores no Vasco Bruno Gomes e Juninho os dois jogam de terno esses meninos porém cansa muito então assim agora a gente vai ter uma semana cheia de treinamento muito provavelmente vai ter um treino físico vai ter um pijama training como eu chamo Luxemburgo deixar os caras descansarem também mas o Benítez que parece que está recuperado lembrando que a última vez que o Benítez jogou foi contra o Fluminense e ele nem jogou lá essas coisas ele estava com a panturrilha vinha com a panturrilha com o Edema na panturrilha mas o Luxemburgo já disse que ele está recuperado que ele vai ter essa semana para analisar como é que está as condições do Benítez e aquele problema que com certeza o Luxemburgo está feliz de ter quem que vai sair para a entrada do Benítez queria saber de você você é a favor da saída de quem para a entrada do Benítez a minha opinião Caveira sai o Pikachu entra o Benítez tem muita gente falando ah mas vai sair o Juninho primeiro que o Juninho para mim é um dos melhores jogadores do time apesar dessa condição física dele que precisa melhorar só que o Juninho ele faz uma posição que o Pikachu não faz o Pikachu ele joga mais na linha da frente o Juninho ele busca a bola ele quebra a linha ele distribui jogo ele está casando muito bem com o Bruno Gomes ali e com o Léo Gil Colo Gil como melhorou todo mundo melhorou é aquela coisa galera tem a ver com esquema tático também todo mundo mais próximo um do outro Colo Gil até as faltas ele começou a acertar tem batido bateu boas faltas ontem para dentro da área ele estava errando tudo porque jogava sozinho cansava e na hora de bater uma falta a perna não responde entendeu então a gente vai ter essa semana de treinamento cheio o Lucha já está aí já pensando já no próximo jogo já falou que é clima de final de novo eu já falei é final todo jogo galera tem que ter sangue nos olhos entrar com a paca nos dentes porque o Vasco está num campeonato a parte ali daqui a 4 5 rodadas quem sabe a gente não consegue olhar um pouquinho mais para frente e mirar uma coisa melhor mas vamos ficar de olho aí eu votaria se eu tivesse que apostar eu tiraria o Pikachu e o Benítez entrando porém eu acho que dependendo das condições do Benítez ele fica até no banco o Pikachu está bem meteu o gol e vai querer jogar isso aí vai ser uma coisa que o Luxemburgo vai ter que administrar mas é isso eu já volto um segundo ainda com uma última reflexão sobre o jogo galera uma última reflexão sobre o jogo que eu gostei muito eu assisto o jogo num aplicativo que chama Fanate não está botando nada aqui não está pingando dinheirinho não mas eu vou fazer a propaganda para a galera que mora fora onde eu moro fora para quem não sabe eu moro na Austrália é uma dificuldade tremenda para acompanhar o Vasco fora do país nunca perdi um jogo e eu já moro aqui há bastante tempo e os rapazes que fazem a narração que por sinal são bem ruins erram toda hora ontem passou 30 minutos chamando o Juninho de Carlinhos vamos estudar galera é brincadeira mas assim uma coisa que me chamou muita atenção e que eu vibrei muito foi aquela briga do Pikachu com o Leandro Castan quando eles começaram a brigar o narrador falou nossa mas não pode e eu estava aqui como se fosse um gol beijando a camisa dando soco no ar porque o Vasco não é mais aquele Vasco sonso sem sal os caras querem ganhar eles estão dispostos a tudo então o Castan e o Pikachu que são conhecidos são amigos são do grupo dos mais velhos mais antigos no Vasco discutiram porque estão com vontade meu irmão na tua pelada você não discute com teus amigos que você quer ganhar mesma coisa então não tem problema nenhum isso aí só me mostrou o tesão que os jogadores do Vasco estão pela vitória e eu tinha falado aqui no último jogo que eu gostava muito do Léo Márcio porque o cara tinha tesão de vitória que o Vasco precisava de mais jogadores assim e cara o elenco inteiro está assim é o luxo o efeito luxo o cara entrou na cabeça dos caras eu falei ontem o Thales Magno já estava citando isso falando que o luxo dá esporro nele o tempo todo mas que ele sabe que é pro bem dele eu falei o luxo está ó pegando a galera toda meu irmão ele chacoalha a cabeça da galera e está botando a galera pra cima todo mundo querendo ganhar galera desse jeito a gente vai para as cabeças pra dizer que eu não esqueci galera uma rápida passagem atualizando a você que quer saber da política por enquanto nenhuma novidade nas três ações que ingressaram aí na justiça tá a gente está de olho em tudo qualquer novidade durante o dia de hoje a gente entra com o plantão então já te falei se está chegando agora curte o canal já ativa o sininho pra se a gente entrar de plantão você receber no seu celular e você já ter o acesso direto a notícia fresquinha em primeira mão beleza galera qualquer novidade a gente volta aqui então ó senta o dedo no like ainda não pedi é de graça e ajuda a gente a chegar a mais vascaínos beleza galera faça parte dessa corrente da Amo Vasco TV a gente volta hoje à noite ou a qualquer momento com o plantão da Amo Vasco TV saudações vascaínas que é o caveiro a gente volta tchau 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 Obrigado.